Nós pretendemos, a partir desse primeiro aplicativo, desenvolver outros aplicativos para facilitar o contato dos usuários com a Anatel, inclusive em relação à qualidade. Nós vamos começar, esse é o primeiro aplicativo que nós estamos desenvolvendo. A nossa intenção é fazer outros aplicativos para que o usuário possa ter essa inter-relação com a Anatel. Ou seja, para que haja essa troca de informações e é sempre importante dizer isso, que o nosso intuito aqui não é o de prejudicar a imagem da operadora, de criar um problema com isso. É simplesmente dar o direito do usuário escolher dentro das operadoras que estão operando naquela localidade. Eu vi, inclusive agora aqui, mostrei uma cidade muito pequena que tem uma antena de 2G da Claro. Só tem uma antena de 2G da Claro. Mas, exatamente até nós vamos ter a dimensão do volume de serviços que estão sendo prestados no Brasil inteiro, inclusive em localidades muito pequenas. Então, o usuário tem a condição de saber qual é o serviço que está sendo prestado. Então, vamos lá!